Falamos em economia de água, não é disso que estamos falando. Peraí, também não é assim, né? Tem um pico de consciência. Nem mais, nem menos. Tem que ser, ó, o essencial. Tome banhos curtos. Essa água poderia encher 540 copos pequenos. Fecha a torneira, rapaz. A água da louça é igual a 234 garrafinhas médias. Reduzir, respeitar, economizar. Sem desperdício, protegemos o futuro da água no Ceará. Cagesse e governo... É, meu amigo, na marra. Ilha do Retiro liberada pela PM para público. Para o jogo da próxima segunda-feira. Porém, a CBF ainda não mudou. O esporte já solicitou a mudança. E o Ceará aguarda a definição da CBF. A verdade é que deram aquele jeitinho brasileiro, né? O jogo, se fosse na sexta, não tinha mais prazo de mudança. Mas como passou para a próxima segunda-feira, são 5 dias úteis e aí permite, sim, que mude o local da partida. Agora tá nas mãos da CBF, se o jogo será na Arena de Pernambuco. Ou se será na Ilha do Retiro.